Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E vai ser bem divertido, Amandinha, porque você vai aprender tudo sobre Deus. Mamãe, Deus é aquele papai do Shell que tem lá em cima no Shell? É sim, Amandinha, Ele que é Deus. Ele protege todo mundo que está aqui na Terra. Ah, mamãe, Ele também me protege, é? Claro, Amandinha, Ele protege principalmente as criancinhas. Ah, então eu acho até que eu vou gostar de estudar esse cachismo, né, mamãe? Não é cachismo, Amandinha, é catecismo. Ah, sim, cachismo, né? Ah, não tem jeito, né, Amandinha? É isso mesmo, você vai gostar muito de estudar. Mas, gente, criança, você aí, você assim já fez cachismo? Catecismo, Amandinha. Ah, é, catecismo, Amandinha. Catecismo. Isso mesmo, é aquele negócio que a gente vai lá na igreja e a gente sabe tudo sobre Deus, sabe o que que ele fez, sabe como ele é. Você aí, por acaso, já fez, já? Se você já fez, escreve aqui pra gente saber. Ah, você não me conhece. Então, é porque você não é nossa criança. Só é nossa criança que se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, quietura, se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá, Amandinha. Sem conversa agora, que você vai trocar de roupa pra ir no catecismo. Ah, porque tem que trocar de roupa, mamãe? Tem, Amandinha. Essa roupa aqui tá um pouquinho suja. Nós vamos colocar uma outra roupinha pra você ir lá no catecismo. Ai, que dificuldade, hein, Amandinha? Vai, mamãe, tira a minha batinha. Pronto, a mamãe tirou. Vamos tirar esse vestidinho que você vai de macacão lá no catecismo. Tá bom, mamãe. Eu vou prender sobre Deus, né? Vai sim. Vem, Amandinha, colocar essa buzinha branca. Ô, mamãe, no cachismo já pode ir de buzinha banca? Não, Amandinha. Mas hoje você vai com essa, tá? Ah, tá bom, mamãe. Eu pensei que era igual aquele janjinho que fica assim na frente da... É pochichão, mamãe? É, procissão. Mas não é igual aquilo, não. Você vai estudar sobre Deus lá. Aprender tudo de bom que ele fez pra gente. O que faz também. Pronto, vamos botar o macacão. Mas, mamãe, o que Deus faz pra gente? Ele faz papá? Não, Amandinha. Deus não faz papá. Papá quem faz é a mãezinha, o paizinho, a tia, a irmã mais velha. Ah, entendi. Então Deus faz o quê? Ele protege a gente, Amandinha. Ele fica lá do céu olhando pra nenhum mal acontecer com a gente. Então ele fica protegendo. Ah, entendi, mamãe. Ele protege muita gente, né? Protege sim, Amandinha. E a gente fica aqui embaixo na terra sendo protegida por Deus. Ah, então tá, mamãe. Eu vou gostar de ir na hora de cachismo. Pegar o papatinho, Amandinha. Olha, Amandinha, esse sapatinho é tão fofo que ele vai até combinar com a sua roupinha. Ah, então tá bom, mamãe. Eu vou ficar linda lá pra falar com Deus, né? Isso, Amandinha. Você vai ficar muito linda pra estudar tudo sobre Deus. Ah, então tá, mamãe. Eu quero estudar sobre Deus. Saber tudo que ele fez de legal, né? Isso, verdade. Deixa eu ver um lacinho pra você. Hum, deixa eu ver. Aqui não. Deixa eu ver aqui se tem algum legal. Ah, já sei. Esse branquinho aqui vai combinar, Amandinha. Olha aqui, Amandinha. Um lacinho branco vai ficar legal. Pronto, tá fofa. Mamãe. Oi, Amandinha. Não tá faltando alguma coisa? Tá faltando, sim, o seu material pra você estudar lá no catecismo. Não, mamãe. É batom nas beixas. Não, Amandinha. Pra igreja não precisa passar batom. Você já está linda assim mesmo. A Amandinha vai levar pro catecismo algumas coisinhas aqui dentro dessa mochila da Peppa Pig. Eu vou colocar pra ela levar esse caderninho aqui que lá ela vai anotar tudo que ela aprendeu. Esse caderninho aqui é de Divertida Mente. E olha aqui a tristeza. E a nojinha é que a mamãe mais gosta. Eu vou colocar aqui pra Amandinha. Hoje ela vai aprender bastante tudo sobre Deus lá no catecismo. Vou colocar também essa agendinha aqui porque aí a tia lá do catecismo pode anotar aqui o que que a Amandinha tem que fazer em casa. Qual o deverzinho, a tarefinha. Vou colocar aqui. Ela vai levar também essa borrachinha aqui que é da Moana e do Maui. Esse lápis bem fofinho pra ela escrever lá no catecismo. E também essa régua aqui muito bonitinha. Olha só. Ela é cheia de ursinho, coelhinho. Olha que coelhinho fofo. Ah, eu adoro coisinhas fofas. Então ela vai levar isso aqui. E eu acho que chega, né, Amandinha? Mas, mamãejinha, como assim chega? Ué, Amandinha, a mamãe já botou todo o material lá pra você estudar. Mas, mamãe, olha do requeio, eu não vou lotar buço. Ah, é verdade. Eu vou colocar um lanchinho. Como a Amandinha vai ficar pouco tempo lá no catecismo, não é igual a escola que ela fica um tempão, eu vou colocar aqui esse chocolate que é da Tortuguita só pra ela não ficar sem nada pra comer. Mamãe, eu preciso de leite também que a gente não fica sem dedela. Ah, e só, Amandinha, mesmo, né, vai levar uma mamadeira pro catecismo. Vê se pode, hein? Mas, então, tá, Amandinha, vamos botar aqui sua mamadeira. Você não deixa virar pra mamadeira não derramar, hein, Amandinha? Tá bom, mamãe? Eu vou tomar muito conta da minha dedeira. Isso. Toma conta direitinho da sua dedeira pra não derramar. Tá bom, mamãe. Pode ter que essa aqui ela não vai derramar. Ai, minhas quianchinhas, eu tô tão preocupada com a aula de xixismo. É catecismo, Amandinha. Ah, é isso mesmo que a mamãe falou. Já daqui vai ser legal, vai. Você já foi na aula de xixismo? É catecismo, Amandinha. Ai, Jair, se você já foi, quer vir aqui pra eu saber como é que foi lá na aula? Ai, meu Deus do céu. Será que vai ser legal? Será que vai ser bom? Será que a tia professora vai gostar de mim? Deixa eu ver, deixa eu ver. A aula é legal, a gente aprende sobre Deus, faz amiguinhos. Ai, então eu acho que tá pra mim. Nem é marmota da mamãe. Ei, mas você aí, você não pode ir pra fora do meu bicho dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Ai, eu vou lá na aula de xixismo. Tomara que seja legal. Tchau, Kixinha. E a mamãe falou que tem uma surpresa assim bombástica. O que será que é? Será que ela vai me dar uma bomba de suculante? Você aí sabe o que é? Sabe qual é o cheguedo? Se você sabe, já escreve aqui pra gente saber. E já dá o nosso like pra gente mostrar qual é o cheguedo. Ô, Amandinha, eu acho que o cheguedo não é assim muito bom, não. Sabia? Mas por que, linda? Por que que não é muito bom? Porque não é o cheguedo de maquiagem? Mas pode ser papinha. Não, não é por isso. Eu acho que tá vindo uma nova irmã aí. Mas é? Uma nova irmã? Mas a mamãe não cansa de ter filho? A mamãe já tem os quinhentas que ancha e quer mais que ancha. Você não sabe que a mamãe adora que ancha? Ah, mas aonde vai dormir? Já estamos dormindo num aperto nessa caixa? E você, Jujuba? Você que anda por aí, gatinha, antes, tá sabendo de alguma coisa? Bem, eu vi a mamãe cegar em caixa com uma quiancha nova. Uma quiancha nova? A caixa caiu. Mamãe, eu tô com medo das minhas irmãs novas não gostarem de mim. Fica tranquila, Kiara. Elas vão gostar de você sim. Pode deixar. E elas são muito bagunceiras. Ai, eu gosto de bagunça, mamãe. Qual é a criança que não gosta? Vamos lá, Princesa Kiara. Fique calma. Suas irmãs vão gostar de vocês. Oi, gente. Bem que você falou, hein, linda. Ela é mesmo uma marmota. Meninas, essa aqui é a nova irmã de vocês. Ela é a Kiara. Hum, Kiara, né? E o que você faz de legal, Kiara? Ah, eu não faço nada de legal. Hum, tô vendo que isso não tá me selando bem. Ô, Kiara, da onde assim que você veio? Pule a casa e você não chalou do bucho da mamãe não, né? Não, eu tava lá no so... Já sei, já sei. Solando, solando, solando. Ai, a mamãe ficou com o pé, ela foi lá, pegou o cartão de queda e comprou você. Não foi isso? Foi. E como é que você sabe? Você pula a casa e adivinha? Claro que não, né, sua bestada. Todas as crianças que vieram pra lá aqui foi assim, menos eu, porque eu sou neném de verdade. Hum, deixa eu ver você. É, tem cabelo de verdade, cabelo machinho. Sua cala até que é bem bonitinha, não parece cala machada. e o que mais assim que você toste pra gente? Por acaso você toste pra pá? Não, amandinha, eu não posso comer. Ai, graças a Deus que ela não pode comer. E beber, você pode? Posso. Ai, que pejuízo. Então tá, então vamos lá, vamos lá de conversa. E o que assim que você faz de diferente? Eu falo em gays. Fala em gays? Ai, já aumentou a concorrência. Mas o que? Eu solo. Ah, eu também solo. Mas eu solo de verdade. De verdade? Então mostra pra mim. Ih, ela sola mesmo. Eu me sinto muito melhor. Oh, meu Deus, agora a mamãe não vai mais gostar de mim, porque eu não sei o celular de verdade. O melhor mesmo é eu ir embora. Catar meus paninhos de bunda e ir embora, procurar outra casa. Eu vou embora, procurar outra casa. Só vou levar o básico, só minhas papinhas mesmo. Ih, será que a mamãe foi mesmo embora? Foi sim, você não viu ela levando o chaco dela no pauzinho? E agora é melhor, isso é a mamãe. Isso mesmo. Oh, mamãe, corre aqui, mamãe. O que houve, meninas? Vocês estão gritando tanto. Mamãe, a mamãe foi embora. Isso mesmo, mamãe. Ela botou uns caletas, pote de papinha e zarpou folha com o pauzinho dela e o chaco. Meu Deus, mas eu vou procurar ela. Amandinha, quem é você? Ei, moço, por acaso você viu minha filha? Ela é moreninha, o nome dela é Amandinha. Não. Não tem jeito mesmo, eu vou ter que ir embora, porque a mamãe não me ama mais. Por que você fez isso, Amandinha? Por que você ia fugir, minha filha? Ah, mamãe, você já tem um monte de neném, você nem me ama mais. Amo sim, Amandinha. Mesmo que a mamãe tenha um montão de neném, a mamãe vai continuar gostando de você. E o que é isso aqui, dona Amanda? Ué, mamãe, é o meu chaco de embola. E o que tem aqui dentro? Nada de mais, mamãe. Só tem papinha, fizelande, carne, batata, fizelande, suco, garaná, pipoca, doce, bala. Amandinha, chega e coube tudo aqui dentro. Calma, mamãe, eu sempre dou um zeitinho. E você ia levar assim mesmo, Amandinha, tudo aqui agarradinho no durex? Calma, mas você sabe que eu sou neném, eu não guento segurar o meu pauzinho de embola. Ei, cambada, eu voltei, não pensa vocês que vão ficar com as papinhas todas para vocês. E você, Kiara, eu vou deixar você ficar e ser filha da minha mamãe também. Ah, obrigada, irmã Amandinha, mas você não vai querer comer as coisas não, né? Ainda bem que você sabe que você não pode comer, que você é eletrônica, que você é falinguês, não pode comer nada, hein? Bem, problema rejuvido. Ah, mais ou menos, né? Porque ela não come, mas já não vai querer beber meu chuco todo, eu já estou vendo até o peso riso, mas eu vou ficar de olho nela, hein? Ei, você, você que é anjo nova, não me conhece? Então já se inscreve no nosso canal, porque aqui todo dia é uma confusão, é irmã nova, é papinha, é muita coisa, e dá o nosso like, hein? Que a gente adora, like, um beijo, ah, uma nova sola, ah, vai ver, eu vou arrumar um jeito de sola também, até o próximo vídeo! Tchau!